A CIDADE NO BRASIL Somos chamados de país felizardo. A qualidade de vida da Austrália é uma das melhores do mundo. Há tanta coisa para ver e fazer, tanto para desfrutar e participar. Mas seja no trabalho, lazer ou atividades cotidianas, os riscos estão sempre presentes. Em alguns casos, o perigo poderá ser muito pequeno e não nos apresentar o menor risco. Em outros, o perigo pode ser grande e apresentar risco de ferimento pessoal ou morte. O nível de risco dependerá do tamanho e tipo de fator de risco em que grau somos a ele expostos. Se pudermos primeiro identificar fatores de risco, então poderemos encontrar meios para nos protegermos dos mesmos. Quando trabalhamos no subsolo, criamos uma escavação aberta, um vazio. Isso cria fatores de risco. Um dos riscos que enfrentamos é a eventual instabilidade da rocha ao nosso redor. Os principais métodos que usamos para prevenir contra quedas de rochas e fixar o maciço são tirantes, telas e concreto projetado. Para minimizar os riscos de desplacamento e contusões, devemos ser capazes de identificar quaisquer mudanças nas condições do maciço onde trabalhamos e nos desocamos. Isso afeta a todos no subsolo, seja qual for seu trabalho. Em algumas áreas, as condições do maciço mudam de um dia para outro. Em outras, as mesmas poderão não mudar durante um prazo prolongado. Mas, mesmo assim, você precisa verificar regularmente o maciço ao seu redor como parte de seu trabalho cotidiano. Nesta apresentação, vamos ver alguns dos fatores de risco que poderiam colocar você em risco ou causar ferimentos em você ou os seus colegas de trabalho. Para entender o que causa esses riscos, vamos olhar a resistência das rochas, a estrutura que causa a formação de placas, blocos ou cunhas e os efeitos que a tensão pode ter sobre a área que lavramos. Sua capacidade de reconhecer, compreender e evitar os diferentes fatores de risco é uma parte importante de seu trabalho. Sua leitura do maciço é essencial para a sua segurança. Interpretando as condições do maciço Antes de podermos começar a interpretar as condições do maciço com eficácia, precisamos aprender a respeito dos diferentes fatores que influenciam tais condições e como os mesmos se combinam para criar situações de estabilidade e instabilidade. Os três principais fatores que, ao se combinarem, criam diferentes condições de estabilidade são resistência das rochas, estrutura das rochas e tensão das rochas. Vamos examinar esses três fatores separadamente e depois examinar como os mesmos se combinam para criar as condições subterrâneas. A resistência das rochas As rochas nas minas podem ser fortes e duras em alguns lugares e fracas e friáveis em outros. A rocha boa pode ser cinco vezes mais resistente que o concreto usado nos alicerces de casas ou prédios. A rocha fraca terá apenas uma fração da resistência do concreto. A resistência da rocha depende do tipo, formato e tamanho das partículas que constituem a própria rocha. Na realidade, sua resistência é relacionada à maneira como a rocha se formou. Podemos medir a resistência da rocha com precisão em laboratórios e máquinas especiais podem comprimir e tracionar amostras de rochas. A resistência da rocha é igual à força que fazemos para quebrá-la. Quando você está no subsolo, você pode verificar o grau de resistência da parede batendo nas laterais com a barra de sanear. Se você consegue deformar um pedaço de rocha, isso indica que a rocha é bastante fraca. Se você não consegue deformá-la, então você está lidando com o tipo mais resistente. A resistência da rocha é apenas um dos fatores que afetam as condições do maciço e talvez não seja o mais importante. Outros fatores, tais como a estrutura da rocha, podem desempenhar um papel importante em quebras mecânicas. Estrutura da rocha Então, o que é a estrutura da rocha? Quando falamos a respeito de estrutura, referimos-nos a qualquer quebra, defeito ou tipo de fraqueza dentro da rocha. Tais descontinuidades podem estar bastante próximas uma da outra ou podem estar distantes uma da outra, podem correr em diferentes direções, podem ser abertas ou fechadas, podem ser ásperas ou lisas ou podem conter material diferente, tal como argila. Diferentes minas usam outros nomes para descrever estruturas rochosas. Alguns termos que você poderá ouvir ou usar onde você trabalha são cisalhamentos, juntas, planos de acamamento ou falhas. Para explicar isso, vamos comparar as laterais de uma escavação com uma parede feita de tijolos. Uma parede feita de tijolos é composta de materiais manufaturados, sendo os mesmos projetados e montados para atender certas especificações. Isso deveria resultar em uma parede com poucos defeitos ou nenhum. É por isso que há muito pouco risco de que caia um pedaço da parede de tijolos. A presença de estruturas na rocha é uma das principais razões pelos desplacamentos nas áreas onde trabalhamos. Para compreender o tanto que as estruturas são importantes para a estabilidade da escavação, precisamos ver o que acontece quando as mesmas interagem umas com as outras. Onde as estruturas se interceptam, podem formar placas, blocos, cunhas ou pequenos pedaços de rocha. Quando criamos escravações na rocha, significa criar aberturas na rocha onde se expõe uma ou mais estruturas. Isto quer dizer que a rocha, que era estável antes da abertura da escavação, se torna instável depois de lavrada. Então, um fator importante na interpretação das condições do maciço é olhar como as estruturas rochosas se combinam para formar um risco de desplacamento. As estruturas podem também variar de tamanho e quantidade. Em geral, quanto mais estruturas houver na rocha, maior o risco de desplacamentos. Além das estruturas de rocha, há muitas características que podem afetar as condições do maciço. A primeira característica a se considerar é o tanto que as superfícies das estruturas são escorregadias ou o grau de facilidade de elas deslizarem uma contra a outra. Por exemplo, se houver argila ou material escorregadio na estrutura, ou se esta for muito lisa, a rocha pode deslizar facilmente. Mas se a superfície da rocha for áspera e ondulada, pode ser mais difícil que deslize. A segunda característica de estruturas que precisamos considerar é se estão abertas ou fechadas. Contém pequenas fraturas ou não. As fraturas podem ser formadas através da detonação ou poderão se formar por causa de deslocamento recente do maciço. Se houver uma fratura, a estrutura rochosa poderá não se fixar muito bem. Isto permitirá que a rocha se desloque com mais facilidade. Depois, precisamos ver se há água fluindo através das estruturas na rocha. As fraturas no meio da rocha podem proporcionar espaços para que a água flua na rocha. O fluxo de água através das estruturas reduz a fricção. Isto contribui para que as rochas deslizem mais facilmente. Então, o que acontece às estruturas numa abertura? Voltemos ao nosso exemplo de uma parede feita de tijolos. Pense nas juntas entre os tijolos como estruturas na parede de tijolos. Normalmente, os tijolos seriam ligados um ao outro com argamassa para impedir que deslizassem ou se deslocassem. Mas se não houvesse argamassa entre os tijolos, a parede seria menos estável. Neste caso, o peso dos tijolos e a aspereza de suas superfícies seriam as únicas coisas a fixar as juntas horizontais umas com as outras. Mas as juntas verticais entre os tijolos não serão tão estáveis. É por isso que precisamos escalonar os tijolos para que as juntas verticais não se aliem para proporcionar um plano contínuo de fraqueza. Uma parede de tijolos pode ser bastante estável mesmo que não haja água entre os tijolos. Isto porque o peso e o formato uniforme dos tijolos permitem que estes se combinem em um padrão consistente que seja livre de fendas. Se aplicarmos uma força ao plano da parede, esta pode ajudar a fixar os tijolos uns contra os outros. Esta força fixadora é uma combinação do peso e da aspereza dos tijolos. A aspereza pode ser considerada como fricção. Mas se aplicarmos uma força lateral às juntas e se esta for mais intensa que a fricção, então os tijolos escorregarão e o muro será danificado. A mesma coisa pode acontecer com as laterais de uma abertura. Vamos ver o caso onde as estruturas na parede são ásperas, não têm fendas e são espaçadas distantes uma da outra. Quando a força for no plano das estruturas, a rocha ficará travada. Com uma força lateral, o resultado poderá ser diferente. Por exemplo, se houver menos fricção sobre as estruturas por elas serem lisas e escorregadias, a força pode empurrar a rocha para dentro da abertura depois de realizar a lavra. Então, quando você faz a interpretação das condições do maciço, você deve verificar a existência de sinais de água subterrânea, planos de fratura e estruturas deslizantes. Demos uma olhada na estrutura das laterais. Mas o que falar dos fundos ou tetos de uma escavação? É mais fácil para as rochas nos tetos caírem devido a seu próprio peso. Se pensarmos no exemplo da parede de tijolos novamente, podemos criar uma abertura removendo alguns tijolos. Nenhum tijolo cairá até que exponhamos um tijolo inteiro. À medida que aumentarmos a largura da abertura, expomos mais juntas e tijolos podem cair. Então, o que impede que rochas caiam dos tetos de abertura subterrâneas? Conforme vimos anteriormente, poderá não haver estruturas suficientes para formar blocos. Mas mesmo onde blocos se formam, a posição e a estrutura das rochas podem resultar na fixação dos blocos no devido lugar. Poderá haver força suficiente para segurar ou grampear juntas as estruturas nos tetos. Mas lembre-se, estas forças mudarão com o tempo e à medida que estas forças compressoras se tornarem menos intensas, o risco de desplacamento será maior. Já falamos muito a respeito de rochas que podem estabilizar uma escavação comprimindo blocos ou que podem fazer com que estruturas deslizem ou rochas se desloquem ou caiam. Agora precisamos achar o que induz tais forças no maciço e como afetam o mesmo. Estas forças colocam pressão sobre as rochas e são denominadas de tensão da rocha. Tensão da rocha Podemos considerar a tensão da rocha como sendo a pressão que empurra ou comprime a rocha. Toda rocha nas áreas que pretendemos lavrar apresenta algum nível de tensão natural. Isto é semelhante às mudanças de pressão experimentadas por um mergulhador. Quanto mais fundo descermos debaixo da superfície da água, maior a pressão sobre o corpo. Numa mina, quanto mais profundo descermos, maior se torna a pressão sobre a escavação. Há dois esforços principais que precisamos considerar quando fazemos a leitura das condições do maciço. Tensão vertical e tensão horizontal. A tensão vertical é causada pelo peso da rocha que pressiona a escavação para baixo. Tensões horizontais ocorrem naturalmente na crosta da terra. Em termos simples, podemos considerá-la como sendo a pressão sobre a rocha atrás das laterais. Em algumas minas, a tensão horizontal pode ser maior que a tensão vertical, e isso pode levar a problemas de controle de maciço. Mas o que significa a tensão da rocha para você quando você está fazendo o seu trabalho no subsolo? Primeiro, a tensão da rocha não consegue atravessar espaços abertos. De modo que, quando você está numa escavação, seu corpo não sentirá qualquer efeito. Mas a tensão afetará a rocha ao seu redor. A tensão está sempre presente na rocha, independente de se a escavar ou não. Quando se escava a rocha, as tensões mudam. Ao escavarmos a rocha, criamos uma abertura ou um vazio. A tensão não consegue fluir através do vazio, assim como a água não consegue fluir através de um pedaço de madeira no rio. A água tem de fluir ao redor da madeira. Da mesma maneira, a tensão tem de fluir ao redor do vazio. Em ambos os casos, haverá algumas áreas onde o fluxo é lento e outras onde é rápido. Se o aumento de fluxo de tensão nos tetos ou laterais da escavação for rápido, as superfícies da rocha podem ser danificadas. Rochas sujeitas a alto esforço podem trincar, cair, estilhaçar, deslizar ou serem lançadas para dentro da abertura. Nestas condições, você poderá até ouvir ruídos de rochas tais como estalos, estouros ou estrondos. As tensões podem criar novas estruturas e também se desenvolver a um pedaço, a gente pode ter um pedaço de rochas